Então qual o valor da vida se nada me satisfaz Luxura, droga, dinheiro, fama pra mim tanto faz Conheça o sabor do rosto, por isso tô curada Cê tá tendo eu quero mais Cê tá tendo ela que mais Dizem que somos tão jovens Mas parece que eu tô vivo há tanto tempo Eu não quero morrer tão jovem Mas também não quero viver tanto tempo Eu já nem sei o que me move Se nada mais me comove lá Fora tá moção Mas na minha mente sempre chove Hoje ela fala que eu tô bem Mas tipo assim como é que pode? Quer no G cantar pra mil Mas no review cantar pra nove vão Dizer que foi sorte pra não dizer que você é vencedor Nós é iluminado, não, não Nós iluminou Foi cutucando a ferida, nós simpatizou com a dor Fizemos vir até bolo Pão que o diabo amassou Minha caminhada não tá lá no Instagram Amigo tá quebrado, já mais fuck muito funk Quer saber da minha vida, dá volta e volta amanhã E vê se traz um do verdinho que é pra nós deixar a mente santa Tem uns amigos tirando privada Tem uns amigos tirando uma onda Tem uns amigos contando trocada E tem uns amigos que é amigo da onça Meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor é o Nemo Brindando com o popo que eu costumava beber veneno Humildade é lixo e contra os biques é argumento Minha mãe diz calma filho não vai chafar de momento Quem dera fosse tudo como a gente quer Quem dera num refrão ou pudesse cantar com o sim Que pena que nem tudo é como a gente quer Cadê os amigos que passou dois vinte e cinco? Eu quero morrer tão jovem Eu quero morrer tão jovem Eu quero morrer tão jovem